Olhe bem, preste atenção. Fantástico! Há 34 anos fazendo parte da vida da gente. Hoje a nossa viagem no tempo vai até o programa de 4 de setembro de 77. Naquele domingo, o Fantástico abria com uma matéria sobre atores mirins. Adivinha quem fazia o maior sucesso? O quê? É mentira! Isabela Garcia. Ela tinha 10 aninhos, mas a carinha de menina continua a mesma, não é? Rosana Garcia, irmã de Isabela, tinha 12 anos e também fazia muito sucesso como a Narizinho do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu sou aqui mesmo. Eu sou a Tia Anastácia Xis. Eu não sei ainda o que eu vou ser, né? Mas eu tenho vontade de ser psicóloga infantil, sabe? O Fantástico mostrava também os penteados que iriam abafar em 78. O mais importante foi mostrar penteados que, embora com algumas extravagâncias, podem perfeitamente ser usados em qualquer ocasião. O cabeleireiro Silvinho assinava a produção e é o que maravilha roubava a cena na passarela. Bem, o penteado da apresentadora Thelma Elita não ficava atrás. Na parte musical tinha Renato Teixeira lançando uma canção que marcou época. E tinha também o mestre Calbi, cheio de elegância. Para terminar, você se lembra como o Chico Anísio encerrava sempre as suas piadas? Um gesto que ficou famoso. Aí saímos cantando, vamos pro mato, casaco, banheiro, mas depois eu conto o resto. Estas e outras matérias inesquecíveis, você vê na íntegra em nosso site. Domingo que vem tem mais Fantástico, 30 anos atrás. É Fantástico!